Atenção Fortaleza Se o atual da minha ex não me esqueceu Imagina ela, imagina ela Se o atual da minha ex não me esqueceu Imagina ela, imagina ela Desceu aqui, subiu aqui, mexeu aqui Mas coelho de olho fechado pensando em mim Desceu aqui, subiu aqui, mexeu aqui Mas coelho de olho fechado pensando em mim Ele não pede perigoso O motorqueiro fantasma Olha o que era Vai, Rony Vai, coração Vai, coração Lourdes e Bias Tô comendo, ele me espiando Tá me investigando, a ponto de doida Tô sabendo que aonde eu chego Ele bate medo, pede pra vazar Tô, 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 tô Ele me pula, tá me investigando Tô comendo, a ponto de doida Tô sabendo que aonde eu chego Ele bate medo, pede pra vazar Tá com medo que se ela me ver, peça pra voltar Tá com medo que se ela me ver, peça pra voltar Se o atual da minha ex ou me esqueceu Imagina ela, imagina ela Se o atual da minha ex ou me esqueceu Imagina ela Desceu aqui, subiu aqui, mexeu aqui As goelha de ouro fecharam pensando em mim Se o seu filho Se o seu filho Essa é a TV Ai, ai, ai É, 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 é Atrás de cá É, Bertinho, Produções É, Bertão Preciso dar a ajuda de vocês Eu não posso perder o Marina Park lotado com 25 mil pessoas E não fazer esse refrão com vocês Refrão não tem o que fazer Eu canto assim e você responde, ó Se o atual da minha ex ou me esqueceu Eu ia ensinar, mas Posso gravar isso aqui? Posso? Posso? Apaga só o canhão, multisseguidor pra mim aí Apaga o canhão, por favor Apaga o canhão Apaga o canhão Aí, é devagar, viu? Gostei É Pera aí, deixa eu virar aqui, deixa eu virar aqui Cadê o gritinho do Marina Park em Fortaleza? E joga a mão pra cima e bate na palma da mão Sucesso novo do avião Vem assim, ó, vem assim, ó Se o atual da minha ex ou me esqueceu Se o atual da minha ex ou me esqueceu É bom demais Olha aqui, se o atual da minha ex ou me esqueceu Ai, papai Ah Se o atual da minha ex ou me esqueceu Vai, pedala, vem assim, vem, vem Desceu aqui Desceu Mas com o olho de olho fechado pensando em mim Desceu aqui Socorro Joga no swing do chão de avião Faz da porra, roda Para, DJ Vai, Rony É Devertinho Se o atual da minha ex ou me esqueceu Ok, peraí Cadê o gritinho da mulherada Da mulherada Da mulherada Vocês vão fazer, imagina ele agora Só as mulheres Se o atual da minha ex ou me esqueceu Se o atual da minha ex ou me esqueceu Se o atual da minha ex Se o atual da minha ex Ok, ok, ok Valeu, tudo bem Valeu, obrigado Elite CDs Pequim, prevações Alô, prevações Vamos, meu amor Escuta o chão de avião lá Chão de avião Sou do tipo que não fala Porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você E além de carinhoso na cama Eu sei te dar pra ser Yeah Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica a forma Quando eu derr que na novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Vamos surfando na onda, menina! Deixa de avião Olha o mercado do DJ! Loudicebias Eu sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se duvidar eu gosto pra você E além de carinhoso na cama eu sei te dar pra ser Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba quando eu terminar novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu sentir o teu sabor Deixa eu sentir o teu sabor Deixa eu sentir o teu sabor O show do chão Do show do chão Eita me tem cu Então vem Lourdes e Pias 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 Lourdes e Pias